Bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. A dica de hoje é a inauguração da boutique da Vivi. Ela vai vestir as mulheres brasileiras até o manequim 54. Então, é uma proposta nova, é elegância sem medida. Bora lá para o vídeo, você vai gostar. Vivi, obrigada por receber o canal 60 Dicas da Vasti aqui na sua boutique. E conta para nós, qual é a proposta dessa boutique que você fez com tanto carinho aí? Nossa proposta é trabalhar para mulher brasileira, elegante e uns tamanhos maiores. Muita gente pergunta para mim, é plus size? Eu falo, eu não quero que chame a minha boutique de plus size porque é uns tamanhos maiores começando no 42 e seguindo até quando eu tiver cliente. Mas desde que seja uma mulher madura, elegante e com autoestima. Por isso que eu digo elegância sem medida, não importa o tamanho. Porque a ideia nasceu, Vasti, de tantas amigas, o pessoal que a gente convive, que tem suas curvas brasileiras, hoje em dia mãe e vó, todo mundo costuma ser mais cheinha. É, tem umas cadeiras mais largas, mais bonitas. E reclamam, eu não consigo achar roupa, tenho dificuldade, só tenho que comprar o que acho. Acabo trazendo uma ou outra peça. Então, eu queria uma loja que fosse específica para quem é mais cheinha e estivesse trabalhando as tendências de moda para ela. Então, eu quero, tem a tendência de moda para as magrinhas, aqui nós temos a tendência de moda para quem tem as suas curvinhas e tem um tamanho maiorzinho. Essa é a proposta da nossa loja. Muito bacana, viu? Sucesso para você, realmente está com muito bom gosto. A gente vê assim, logo na entrada, né? Tudo muito perfeito, muito bonito. Parabéns, sucesso, viu? Agora, a Dayana está em um modelo bem jovial, esportivo, nas cores que a tendência da moda agora é um amarelo com azul maravilhoso e deixa a mulher brasileira muito elegante. A Dayana também é muito linda, Dayana. Deixa eu fazer o look inteiro aqui. Muito bem. Perfeito. Obrigada, Dayana. Agora nós estamos vendo a Amanda, ela vem com um casaco branco, é malha com gripir e veste muito bem. E embaixo ela está usando uma regata muito bonita que tem um detalhe aqui no busto, bem bacana. E uma calça também preta, que veste muito bem, até nós brincamos. Ela emagrece, deixa a pessoa muito elegante. Casaco bonito. Obrigada, Amanda, tá muito bonito. E agora, Vivi, parece que tem um look mais despojado chegando aí. A Dayana tá arrasando hoje, hein, Dayana? E aí, Vivi, conta pra nós esse look. A Dayana é um look de fim de semana, um jeans e um L7, que é uma regatinha mais justinha, com o casaquinho, que é aí, o casaquinho, pra cobrir, ficar mais à vontade, cobrindo mais soltinho, né? Fica bem gostoso pra passar um fim de semana, um churrasco. Um look bem despojadinho, gostoso pra ir numa... E usando... Uma reunião de família, clube... E usando desse jeito que ela colocou, fica um charme total, né? Você chega, chegando. É uma questão de estilo. Como eu falo aqui, a elegância é sem medida. É isso mesmo. É só saber se produzir, que fica um charme total. Tá ótimo, obrigada, Dayana. Obrigada. Oi, Vivi. A sua boutique está um show. Parabéns, viu, Vivi? E eu quero ver mais um look. Agora, a Dayana vai mostrar mais um look pra nós? Isso, a Dayana vai mostrar mais um look. Vamos lá. O que você tem a falar desse look lindo? Olha que vestido lindo. Esse look da Dayana é um vestido muito confortável, com bolso. E a gente confortável, ele é bem atualizado com as tendências, porque é um tie-dye, uma cor que puxa pros tons de coral que estão vindo agora. e bem à vontade, com o bolsinho, mas é longuinho, né? Ele tem duas aberturas laterais que deixam um charme, né? Olha que lindo. Tem um charme nas pernas, sempre tá muito curto. Tem a manguinha, pra quem não abre mão de uma manguinha aqui no verão. Muito bacana. Tá ficando bem elegante. Ficou muito elegante. Dayana tá linda. Olha só. Obrigada, Dayana. E agora, Vivi, você vai mostrar mais coisa bonita pra nós? Isso. Agora eu vou mostrar a Ana Paula pra vocês. A Ana Paula vem com um vestido de lese. Olha. A lese é chique, né? Gente, como a lese deixa a mulher chique. É e dela, né? É. Um vestido que não sai de moda. Ele é elegante. Dá pra usar o verão todo. Dá pra usar um réveillon. Que também a gente não pode deixar de lembrar que o réveillon tá aí, né? Nossa, tá chegando. Já passou o ano. E a Lérgia vai usar bastante agora também. Tá lindíssimo esse vestido. E veste muito bem, né? A Ana Paula está muito elegante. Olha lá. A Ana Paula tá linda, com esse vestido de lese. Bem verão, bem gostosa. Tem vontade. Ah, obrigada. Vivi, agora você vai chamar a Amanda, é isso? Isso. Agora mais no look da Amanda. Ah, e esse look, o que que reserva pra nós aqui? Vamos lá. Amanda, olha lá, olha lá que saia linda. Agora a Amanda tá com um look que vai tanto pro trabalho de dia, como pode ir pra noite. Você vai pra um barzinho, pra um coquetel, um look super versátil. Que é uma camiseta branca, uma saia transpassada com um bolso. Aí nós colocamos uns acessórios também, um conjunto de bolseiras. E ela é morena, camiseta branca. A Amanda tá lindíssima, tá confortável. É muito bonito. Bem arrumada. Obrigada, Amanda. E esses que estão aqui na vitrine também, eu achei lindíssimo. Adoro essas estampas. Vivi, esses vestidos também, agora tá tendência? Nós fizemos a vitrine com o tema de selva, porque o animal print continua com tudo nessa estação. Então nós compusemos um vestido, uma saia, um bolero de zebra, né? Com zebra com os vivos pretos. Muito bonito. Nós compusemos um com o macaquinho, com amarração, que também é uma das tendências. Pode olhar aqui esse amarelo no tom que tá usando. Ele tem uma amarração frontal que ajuda a disfarçar. Seria quase um mostarda, né? É. É o tom do amarelo que vai usar nessa estação. Então nós colocamos um macaquinho com amarração frontal. Muito bonito. Com o casaqueto de zebra. Aqui um tubinho, né? De zebra. E no outro nós compusemos a saia também de zebra. Vamos ver aqui, ó. Tem muita coisa bonita. Nós colocamos com uma camisetinha terra pra mostrar que a gente pode brincar o animal print com qualquer das cores da estação. Nós poderíamos ter colocado com pink, que a gente tem blusas pink também. Poderíamos ter colocado com vermelho. Mas ficou bonito assim, porque ele dá um, né? Bem, essa terra dá um look charmoso, né? Sim. E aí nós temos as bolsas também pra compor qualquer dos looks. Aqui nós colocamos uma marrom. No outro look nós colocamos uma verde exército. Eu vi. Muito bonita. E na primeira manequim lá a gente colocou uma preta. Mas a gente tem uma coleção variada de bolsas aqui na loja. É. Convida o pessoal então pra conhecer. Hoje nós temos o nosso coquetel aqui na loja. De pré-inauguração. E quem estiver nos assistindo está convidado a vir. Temos um coquetel bacana pra fazer um brinde. Estão todas convidadas. Espero que gostem dos nossos produtos. Porque a loja foi criada pra você. E essa semana toda que vem você vai brindar, não vai? Semana que vem toda a gente vai ter um bolinho aqui na loja. Cada dia um sabor pra receber vocês. Então venham conhecer. Porque essa semana é a semana de inauguração. E é a semana de festa. Semana de coisas bonitas. Semana de festa. Coisas bonitas. A loja tá cheinha, refleta de mercadorias pra vocês. Nós temos diversos estilos. Desde o mais social ao mais despojado. E a gente quer satisfazer as nossas clientes. Ah, legal. Vem brindar com a gente. Estamos esperando. Vivi, sucesso pra você. Porque a loja tá bonita. Tem muito bom gosto. E as mulheres que têm as formas mais arredondadas. Vocês se sentirão muito bem vestidas aqui. Porque são peças lindas. E pra mulher brasileira. Porque a mulher brasileira não é aquela magrinha. É aquela mulher que tem curvas. Então, parabéns. E o sucesso, Vivi. Obrigada. Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer um super brinde. Para Vivi, elegância sem medida. Olha quanta gente bonita. Aqui no lançamento. Na inauguração da loja da Vivi. Vivi. Parabéns, Vivi. Parabéns, Vivi. Sucesso, Vivi. E até a próxima. Se você gostou do meu vídeo. Curte aí. E não esqueça de inscrever-se. Porque eu preciso de inscrições para crescer o meu canal. Conto com você. Até a próxima, viu? Você que está assistindo a Vasti. É meu amigo. Meu seguidor. Nas redes sociais. Curte a Vasti. Que nós vamos estar sempre aí. Atualizando as novidades da nossa loja. Inscreve-se no canal dela. E curte o nosso vídeo. Que nós vamos estar sempre juntas. Obrigada, querida. Obrigada. Ah, 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 ah.